No final do ano, depois de a gente ter passado o inverno, no inverno a gente vai ter um tiquete inverno, vocês estejam conseguindo fazer a pavana muktasana antes do mantra, fazendo algo em torno de uma hora de yoga asana, para vocês chegarem no mantra quentes, para vocês esquentarem a respiração de vocês no mantra, e aí vocês começarem depois do mantra a fazer o night show. Que beleza, delícia. Diga, por favor. Vocês têm alguma cadeira ou algum banco ou algum apoio que vocês possam usar perto de vocês, que vocês possam recatar? Kátia, uma cadeira, um banco, um banquinho ou qualquer coisa assim que vocês consigam se apoiar, por favor. Essa parte do tempo que você vai querer fazer. Já estamos no terceiro pavana muktasana já. Vamos lá. Então, vocês podem pegar algum banco. O importante é vocês terem uma relação de apoio. O banco pode ser um banco menor do que esse. No geral, as pessoas não têm um banco desse em casa. Ainda que para fazer a oração, fica a dica. Você coloca o pé aqui em cima e faz uma oração top nesse tipo de banco. Não, eu tenho o meu. Já vale a diante. Eu tenho aí por enquanto. Então, deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Acho que assim vai ficar bom. Ó, a gente vai começar a trabalhar. A gente já fez todos os pavana muktasanas dos braços. Já fez todos os pavana muktasanas das pernas. Ok? Agora a gente vai começar a fazer um pouco de aquecimento. Pode botar a mão no banco. Não tem problema. Ou na cadeira. Ou seja, vai começar a fazer um movimento suave de agachamento. E sentir que não tem problema nenhum em joelho e etc. Faz sem o banco. Tá? Se você tem muita dor no joelho e etc. Apoie na parede. Apoie no banco. Apoie em algum lugar que você não sobrecarrega. E quando você estiver fazendo esse agachamento, procura deixar o seu corpo evitar se jogar muito pra frente. Aos poucos, começa a ter mais força pra descer mais na vertical. Descer na vertical requer um joelho aí pra fazer esse movimento. Isso. Beleza. Aí agora, quem tá sentindo confortável, não tá sentindo nenhuma dor, pode começar a fazer um movimento de abaixar e torcer o joelho um pouquinho pro lado. Torcer o joelho um pouquinho pro outro. A gente tá querendo começar a fortalecer o joelho. Porque a gente tá querendo irrigar os nossos tendões e etc. Ok? Futuramente, pras pessoas que já tem algum grau de conforto, o calcanhar vai começar a sair do chão e a gente vai começar a torcer e levar um pouco o joelho pro chão. Suave. Quem quiser se apoiar no banco, pode se apoiar no banco. Não tem problema. A gente aqui tá querendo evitar jogar uma força muito grande sobre o joelho. Ok? Só um pouquinho de força assim já cria uma circulação, já cria uma irrigação. E aí cansou de fazer assim? Descansa digitando um e-mail. Senta ali um pouquinho. Fica tranquilo digitando um e-mail. Aí sentiu que aquilo dali cansou? Faz o Tadasana. Faz força no pé pro chão. Deixa com que haja força no pé. Descansa no Tadasana. Aquece o teu tornozelo. Trabalha o seu tornozelo. No futuro, o que a gente vai... Fica aí no Tadasana, um pouquinho, observando. No futuro, o que a gente vai querer fazer é, depois de ter feito nossos pavanas moctasas, já ter joelho suficiente pra poder fazer uma descida, que é uma descida grande, e principalmente fazer este movimento aqui, joelho pro chão, joelho pro chão. Mas esse joelho pro chão, gente... Socorro, né? Já é um nível de esforço muito grande sobre o joelho. Então, pra você ter essa musculatura e você não machucar o teu joelho, você precisa fazer... Agachamento. Agachamento primeiro com um apoio assim mais alto. Pode ser alguma coisa tipo cadeira. Trabalha com apoio. Deixa o joelho ser trabalhado até um nível que ele recebe um pouquinho de desconforto. Mas não muito desconforto. Se for muito desconforto, vai machucar. Se for pouquinho, vai curar. Tem que ir até o ponto onde você sente um pouquinho de desconforto. Mas não muito desconforto. Um pouquinho de desconforto significa que ele tá irrigando. Muito desconforto significa que você tá indo além da cerca e machucando. Aí, olha aqui um instantinho. Em dezembro, ok? Depois de alguns meses de gestação, vocês podem ser que estejam fazendo isso com força suficiente pra ter o movimento de balanço. Por que isso é pavano-mutácea? Por que isso é pavano-mutácea? Porque a gente tá criando via navaias no sistema. Então, a gente vai fazer... Vocês podem sentar ou continuar fazendo, se vocês quiserem. Pode passar. Om Namah Shivaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantaraya Amritikala Shahastaya Sarvamaya Vinashanaya Thailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Maha Vishna Vem Namah Om